O caminho da minha casa pode guardar Se o nosso mesmo tenha mais nada Foi isso que você escolheu Vem! Para que você esteja sempre a mim Meu coração não se pertenece mais Sobeiro não vai Sobeiro não vai Para que você esteja sempre a mim Meu coração não se pertenece mais Sobeiro não vai Sobeiro não vai A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.